Boa noite! E hoje estamos em mais um quadro da Maratona Farmacotécnica. Estamos na sétima live, quase no final, na metade da última semana, da nossa segunda semana. Eu já estou morrendo de saudade. Boa noite, boa noite para quem está entrando. Lucia, Edneia, pessoal, como é prazeroso estar aqui com vocês diariamente. Está sendo muito legal essa experiência. Estou adorando a participação de vocês. Eu fico muito feliz de termos um mercado onde as pessoas buscam tanto informação, se qualificar cada vez mais. Inclusive, muitos desses temas das lives são temas que vocês têm nos perguntado via direct, comentários no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram. O tema de hoje nós vamos falar sobre técnicas de manipulação de vitamina D, porque foi um dos temas, um dos pontos que eu recebo, uma das dúvidas que eu recebo mais no nosso via direct. E aí eu pensei, por que não fornecer, né? Por que não fazer essa aula sobre a vitamina D, certo? A gente vai falar um pouco sobre os cálculos, né? As formas de preparo da vitamina D em cápsula. Por que a vitamina D? Primeiro porque ela tem uma conversãozinha, né? Uma unidadezinha de conversão que muitas vezes gera confusão. E segundo pela técnica de preparo, tá? Quero que vocês, por favor, me deem, coloque a mãozinha aí, levanta a mão para quem já se inscreveu na semana Manipula e na Prática. Levanta a mão para quem se inscreveu na semana Manipula e na Prática. Vamos lá, deixa eu ver aqui a turminha do YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos compartilhando, pessoal. Compartilhem para o máximo, para o número máximo de pessoas nessas aulas. É fundamental para nós, tá? Pessoal, inclusive, eu vou mostrar para vocês quanto é importante. Você que está aqui participando dessa live, você vai ter um link. Você vai correlacionar, inclusive, com uma prática que a gente vai ter. Você vai entender por que uma aula prática demonstrativa na semana Manipula e na Prática. Certo? Então, vão compartilhando para o máximo número de pessoas a nossa live de hoje. Se você não se inscreveu, não garantiu a sua vaga, se inscreve. Pessoal, é um evento 100% online, 100% gratuito, tá? Otávio, boa noite. Laí já se inscreveu. Edneia, show de bola. Gente, vocês são incríveis, incríveis, incríveis. Cadê a turminha do YouTube? Quem já se inscreveu aqui na nossa live, na nossa semana Manipula e na Prática, se você não se inscreveu, acesse o link, tá? E se inscreve, minha equipe vai deixar aqui nos comentários, tá? Já está, na realidade, nos comentários aqui, certo? E a turminha do Instagram, o link já está no link na bio, ok? Então, não perde esse evento que vai ser fantástico. Pessoal, se você assistiu a live de ontem, você viu que nós falamos sobre recipientes, inclusive eu coloquei lá a tabela, né? Da classificação biofarmacêutica de alguns fármacos, tá? Tirada da literatura. E você viu a importância que é a escolha do recipiente, né? Então, eu acredito que tenha ficado muito claro para você, né? Que o recipiente, ele é fundamental para a eficácia, né? O resultado no tratamento e a performance durante o processo com... No processo de manipulação, de preparo daquele produto em específico, tá? E hoje, nessa técnica, o que é que gera a confusão, né? Qual é a confusão que é gerada no preparo de cápsula de vitamina D? Porque a vitamina D, na realidade, a vitamina D, ela pode ser manipulada em várias formas farmacêuticas, mas a mais comum dentro do nosso mercado com manipulação é a vitamina D, gotas sublinguais, né? Ou a vitamina D em cápsula. Quando a concentração é considerável, 2.000i, 3.000i, 4.000i, a gente sugere, né? Vitamina D em cápsula, certo? Mas o que é que acontece? Quando você trabalha a vitamina D em suspensão, né? As gotas, ok. Na realidade, solução, a gente faz uma solução. Ok, né? A forma de preparo é simples. Mas eu vejo, gente, muito falha na questão do quando você vai manipular cápsula. Já vi, né? Muitas empresas trabalharem com a vitamina D em recipiente, né? Em pó. Recipiente é voltado para os recipientes convencionais, né? Celulose, microcristalina, amido, né? O dilucap, né? Aquele dilucap convencional que se manipula em farmácia. Então, nenhum daqueles recipientes que eu falei ontem é o mais apropriado para a vitamina D, certo? Em cápsula, inclusive. O mais apropriado para a vitamina D em cápsula é um veículo, né? É um recipiente lipossolúvel. Que ele pode ser líquido. No caso, o óleo de amendoim, certo? Um óleo, né? Que não sofra reação de peroxidação com facilidade, certo? E aí, ele não se oxide facilmente, né? E você pode optar também por uma outra substância, né? Que é o óleo de algodão, certo? E ele é sólido, tá? Então, o óleo hidrogenado de algodão, ele é sólido. Se você for optar, inclusive, por trabalhar um comprimido, por ele ter essa característica lipossolúvel, ele é o mais adequado, tá? Por quê? Porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, certo? Então, é muito importante que você veicule em um veículo lipossolúvel. Mas, Alana, perfeito. Dá super certo o óleo de girassol, certo? Já vi algumas farmácias, né? E até profissionais prestam para venderem óleo de coco. Óleo de coco dá certo também. Só cuidado, né? Porque tem algumas... Aqui é tranquilo, mas algumas regiões mais frias, o óleo de coco se solidifica. Mas você fazendo... Você manipulando ele na forma líquida, não tem problema solidificar na cápsula, tá? É... Tem dois pontos que eu quero conversar com você em relação à manipulação da vitamina D, certo? Aliás, três. Um, eu já falei, que é o veículo, tá? O segundo ponto é que se você for trabalhar... Na realidade, nos dois processos, a gente vai ter que ter cuidado na calibração de gotas, certo? Principalmente se você for trabalhar com gotas sublinguais. Então, já conversei bastante com vocês sobre calibração de gotas. Eu fiz um vídeo, se eu não estou enganada, foi a última aula. A última aula do Dica Manipule. Nós temos uma aula todas as quartas-feiras. Então, nós trabalhamos, né? Eu te mostrei como calibrar gotas, certo? Muito importante. Terceiro ponto, pessoal, é referente à estabilidade, tá? Independente da forma que você está trabalhando, manipule com baixa luminosidade, né? Uma vez que há uma falta de sensibilidade na formulação. E envase em vidro amba, tanto a cápsula, vidro amba não, em uma embalagem amba, né? Tanto a cápsula quanto o líquido, certo? Tudo bem? Qual é a tua base de xarope, Stefânia? Se for sorbitol, na realidade, base de xarope, normalmente é sorbitol ou água. Não é interessante. Tem que ser um veículo oleoso, vitamina D, lipossolúvel. Tudo bem, pessoal? Pessoal, essa aula, eu normalmente não costumo dar, né? Com frequência. E eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. E se você não manipula da melhor forma, agora é a hora de virar a sua chave e otimizar a sua vitamina D no laboratório, certo? Pessoal, e um detalhe, viu? A vitamina D é um marcador, é um marcador não. É um ativo que, uma vez que o paciente faz o tratamento e não é muito visível quando ela tem um efeito interessante, quando ela tem efeito ou não. Então, se no exame bioquímico do paciente não houve aumento da vitamina D, desculpe-me, mas você vai perder toda a credibilidade com o prescritor. E é um dos exames mais pedidos. A vitamina D está super em alta, principalmente pela questão da Covid. Então, se sua vitamina D não teve resposta com o paciente, você recebeu alguma reclamação, atenda para o veículo ou até para a tua técnica de diluição, ok? Tudo bem, pessoal? Quem está aí comigo, está claro para você até agora? Essas informações estão sendo relevantes, essas informações? Já aproveito, né, para pedir para você, se está sendo interessante para você essa live, já curte, tá? Todas as nossas lives durante a semana do quadro farmacotécnico estão publicadas. Já ativa as notificações para você não perder nenhuma live até sexta-feira, tá? Compartilha para o máximo número de pessoas, tá? Essas informações, né, esse compartilhamento é fundamental, inclusive, para a força do nosso mercado, né? Para tornar, de forma a tornar as formulações cada vez mais profissionais, tá? Ok, pessoal? Então, dá aí o like, tá? E vamos para frente. Só um detalhe, tá? Só um detalhe. É, para quem está chegando agora, tá? Se você, se nós atingirmos, tá? O número 50, que é a nossa meta, né, da semana do farmacotécnico, o número 50 de pessoas, no Instagram eu vou dar um presente para vocês. No final eu falo, certo? Ok? E, gente, eu aproveito que é a última avisa, porque aí são muitas informações. Amanhã teremos a mentoria, a consultoria gratuita. Se você tem dúvidas, se você está de cabelo branco, de tanto ter dúvidas nos processos dentro de farmácia com manipulação, nos envia o direct com o teu contato, que a gente vai te enviar um formulário e nós vamos prestar uma consultoria gratuita para você amanhã, no momento da live, certo? Então, aproveita, ok? Olha que nós já estamos com 42 pessoas aqui ao vivo. Então, continua compartilhando para atingirmos o número 50, certo? Eu acho que você vai gostar do presente que eu vou te dar. Então, pessoal, vamos... Então, dois pontos. Vamos fazer um preparo, uma vitamina D cápsula, certo? Um ponto a considerar é que você vai fazer um processo de diluição para manipular a vitamina D, certo? Lembre-se que a conversão da vitamina D é de 40 milhões de Ui para por grama, tá? Então, uma prescrição de 400 Ui, de 500 Ui, de 1000 Ui, né? A pesagem vai ser muito baixa, ok? Então, muito cuidado, tá? Você precisa fazer a diluição da vitamina D. Tenho vários vídeos falando sobre o processo de diluição geométrica, de dissolução, enfim. Vai lá no nosso canal do YouTube e maratona nossas aulas, tá? Segundo ponto. Fiz a diluição da vitamina D de 1 para 1000. Eu vou precisar calcular a quantidade de vitamina D que vai estar na minha prescrição. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu coloquei esse exemplo porque vai facilitar o entendimento de vocês, certo? Eu até considerei uma quantidade de vitamina D relativamente baixa, 400 Ui, certo? Mas em cápsula, normalmente, vai 4000 Ui, né? 5000 Ui. Na realidade, os nutricionistas, eles estão prescrevendo de 12 a 4000 Ui. 4000 Ui é o que eles podem, né? O limite máximo que eles podem prescrever. Mas você pode manipular 5000 Ui, 10.000 Ui, 50.000 Ui, certo? Que é o protocolo de uma vez por semana. Mas, enfim, não vou entrar aqui na prescrição, certo? E aí, o primeiro passo é fazer a diluição, certo? Alana, me dá só um review sobre a diluição? Então, tá, vou te dar, certo? Poderia passar direto, porque se você é seguidor, se você é aluno manipule, se você está conosco, você já deveria ter assistido, né? As aulas onde eu explico o processo de diluição. Mas é muito simples. Eu vou partir, pessoal. Tem duas formas de trabalhar a diluição. Se você fizer a diluição em um líquido, por exemplo, no óleo de amendoim, você vai, de 1 para 1.000, basta pegar 0,1 grama de vitamina D. Porque é importante você trabalhar com agente antioxidante, pode ser o BHT, certo? 0,01%, no caso, 0,1 grama, certo? E 100 ml de óleo de amendoim, certo? Então, eu estou, quando eu trabalho nessas proporções, eu estou fazendo uma diluição de 1 para 1.000. Por quê? Porque eu tenho 0,1 grama, ou seja, se eu fosse converter, só para você entender, regrinha de 3. Se eu tenho 0,1 grama de vitamina D em 100 ml do veículo, 1 grama, eu precisaria de, a proporção, tá? Para você entender a proporção, para 1 grama, eu precisaria de, multiplico aqui por 10, né? De 0,1 para 1, basta multiplicar por 10. Então, de 100 para o X, eu multiplico por 10 também, concorda? A regra é de 3. E aí, para 1 grama, eu preciso de 1.000 ml. Só que você concorda que ficaria inviável, é desnecessário, a não ser que você tenha uma demanda altíssima de vitamina D. É desnecessário você produzir 1.000 ml de vitamina D, dessa diluição pessoal, estou na diluição. Não cheguei no preparo da cápsula ainda, certo? Prestem bem atenção nessa etapa, ok? Certo? É, Janaína, para ser bem sincera, eu nunca testei a vitamina E oleosa, é, com anti, é, nesse sistema, tá? Mas assim, o BHT, ele é, ele é muito acessível, né? Até em termos de custo. Eu, é, a vitamina E oleosa, eu sei que ela é, eu tenho quase certeza que ela tem até um custo superior, tá? Então, assim, eu não posso te falar, teoricamente sim, você poderia utilizar, mas eu, de fato, nunca testei, nunca fiz um teste comparativo em relação à ação antioxidante, certo? No caso da vitamina E, na vitamina D, tá? Teoricamente sim, a priori sim, ok? Vamos para a frente, falando da diluição. Vocês compreenderam? Então, eu vou fazer, vou preparar essa diluição, muito simples, técnica simples de solubilização, certo? Vou solubilizar a vitamina D e o BHT em óleo, né? Posso fazer um leve processo de... Ah, é, diluição geométrica, tá? É, você vai adicionar proporções iguais, né? Da, da, no caso do veículo. No BHT e na vitamina D, você pode até pesar e misturá-los juntos, ok? O BHT, você adiciona direto na vitamina D, num grauzinho, faz um processo de levigação, a priori. Quem assistiu nossas lives da semana passada, é, viu o processo de levigação, mas se você não assistiu, você teve a sorte, Porque a live 1 foi publicada, pessoal. Na nossa enquete, ela foi uma das lives mais pedidas, então a live 1 foi publicada, tá? Já está no nosso canal do YouTube. É, eu acredito que não esteja no IGTV ainda, mas vamos subir também, ok? Então, voltando para a nossa diluição, processo bem simples, tá? Ok? Então, a partir dessa proporção, eu preparei uma, é, uma solução, certo? De vitamina D, de 40.000i por ml. Por que, Alana? Por que 40.000 ml por ml? Gente, atentem para essa conversão, certo? Essa unidade aqui, da, essa unidade de conversão de Ui por grama para vitamina D, ok? Atentem, prestem atenção, porque esse é um detalhe que você pode me perguntar lá na frente. Certo? Então, prestem atenção, a partir do momento que eu faço essa diluição de 1 para 1.000, eu estou automaticamente preparando uma solução de vitamina D, 40.000 por ml, certo? Eu não adicionei 0,1 grama de vitamina D, concordam? Se eu adicionei 0,1 grama de vitamina D, quantos mil i eu estou adicionando de vitamina D, né? É só a gente fazer a regrinha de 3 para calcular essa conversão. 40, gente, eu vou colocar aqui em, em, é, notação científica porque é muito zero. 40 milhões está para 1 grama, então eu vou ter x para 0,1 grama, certo? Isso é só para a gente converter a unidade. A minha pergunta é, se 40 milhões de Ui está para 1 grama de vitamina D, quantos Ui de vitamina D vai corresponder a 0,1 grama, certo? Então, eu vou ter aqui que x vai ser regrinha de 3, x, eu vou ter, no caso, 4, deixa eu botar aqui os zeros que fica maior para vocês entenderem. Eu vou ter aqui 4 milhões de Ui de vitamina D, certo? Só que isso, esses 4 milhões de Ui de vitamina D está em quanto do veículo? 0,1 grama de vitamina D, se eu sei que 0,1 grama de vitamina D corresponde a 4 milhões de Ui de vitamina D, é, quanto esses 4 milhões vai estar, é, vai estar em quanto do veículo? Em 100 ml, correto? Então, se ele está em 100 ml, Isso quer dizer que, para cada 1 ml, se eu cortar aqui os dois zeros, ó, para cada 1 ml dessa solução que eu preparei, para cada 1 ml dessa solução de vitamina D que eu preparei, eu vou ter quanto? Vou ter 40 mil Ui de vitamina D. É simples ou não é, pessoal? Vocês compreenderam? Eu preparei aqui, ó, uma solução de 100 ml de vitamina D, certo? Onde eu vou ter, onde eu adicionei, eu pesei, para preparar essa solução, eu pesei 0,1 grama de vitamina D, solubilizei nessa quantidade de óleo, certo? 100 ml, e isso significa que eu, eu, na, se eu transformar em Ui, 4 milhões de vitamina D. Se eu pegar uma fraçãozinha de 1 ml, certo? Cada 1 ml, cada fraçãozinha de 1 ml dessa minha solução aqui, vai ter justamente 40 mil Ui de vitamina D, que é justamente porque eu estou falando isso, para vocês entenderem a concentração dessa solução, que é muito importante para a gente ir para a próxima etapa, certo? Então, a concentração dessa solução diluída que eu preparei é 40 mil Ui de vitamina D por ml. Pessoal, quem está comigo? Vocês estão compreendendo? Cadê a turminha do YouTube? Cadê, cadê, cadê? Levanta a mão, se está claro para você. Oi, Otávio, Juliana, Fabrício, Ana Carmen, turminha do YouTube, está muito calada, hein? Está muito calada. Quero a participação de vocês. Ok? Vamos para frente. Então, o primeiro passo é fazer, preparar essa diluição de 1 para 1.000, que corresponde a uma concentração de vitamina D de 40 mil Ui por ml. Ótimo! Que bom que está claro para vocês. Segundo passo, calcular a quantidade de vitamina D que eu vou precisar pesar no meu processo. O que é que vai determinar, pessoal, a quantidade de vitamina D que eu vou pesar no meu processo? Show, Fabrício! Oi, Rosa! Maravilha! A pergunta é o que é que vai determinar a quantidade de vitamina D que eu vou pesar para prosseguir o meu processo? Quem arrisca? Quem arrisca? Pessoal, faltam 10 pessoas para vocês ganharem o presente, tá? Por favor, contribuem. Saem compartilhando aí. Se cada pessoa compartilhar para um amigo, esse amigo ficar até o final, nós teremos aí mais de 50 pessoas aqui na live. Vem comigo! Perfeito! Jassilene falou que a quantidade de cápsulas também, também a quantidade de cápsulas. Mas isso quer dizer a quantidade prescrita, mas não é só a quantidade de cápsulas não, hein, gente? A concentração prescrita na receita, tá? Aqui, nesse exemplo aqui, eu coloquei, né, esse exemplo hipotético, nós consideramos que na minha receita o prescritor colocou 400 WI de vitamina D, que é, assim, uma cápsula. Eu não coloquei informado da prescrição porque a gente tem uma limitação de espaço e ontem foi uma loucura, né, para pagar espaço. E aí, o prescritor, né, ele fez vitamina D 400 WI tomar uma dose por dia. Pessoal, ah, uma dose por dia durante 100 dias, certo? Durante 100 dias. Tempo. 100 dias. Então, o que é que vai determinar a quantidade de vitamina D que eu vou pesar? Concentração e posologia, certo? Então, ele poderia ter prescrito para 30 dias, para 60 dias, mas eu vou colocar aqui, né, para efeito de cálculo, para 100 dias, ok? Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Vamos lá? É... Então, vamos agora para o preparo, certo? Primeiro ponto é, Alana, como é que eu vou pegar essa vitamina D? Alimenta o teu software bonitinho, tá? É... Os softwares, pessoal, eles fazem essa correção, essa conversão, né? A partir do momento que você inclui no sistema 400 WI de vitamina D, automaticamente ele já vai converter para o peso, né? O peso que você vai trabalhar, a quantidade de vitamina D que você vai trabalhar. Ninguém pesa o WI na balança, né? A unidade medida é grama. Então, na ficha de pesagem, tem que estar convertido, tá? E, inclusive, um detalhe, tá, pessoal? Você tem que... Se você for trabalhar com a vitamina D diluída, anota aí. Você tem que inserir lá no teu sistema, você tem que criar, né? É... A vitamina D diluída e colocar o fator de 1 para 1.000. Por quê? Porque senão o teu sistema vai calcular a quantidade de vitamina D errada. Você não vai trabalhar com a vitamina D diluída? Então, você tem que incluir a vitamina D diluída. Treina a tua equipe para incluir a vitamina D certa. Por quê? Porque se o teu sistema incluir a vitamina D e você utilizar a vitamina D diluída, vai dar, o quê? Sob dose. Você vai fazer a pesagem errada. Ok? Ficou claro, pessoal? Muita atenção nesses detalhes, tá? Não é algo de outro mundo. É só você prestar atenção nos detalhes, tá? A diferença está nos detalhes, tá? Existem vários, né? Existem vários, Igor. Eu posso estar te passando via direct, certo? Ok? Existem vários softwares muito bons. Ok? Então, vamos lá. Voltando para cá. Então, o primeiro passo agora é calcular a quantidade de vitaminas D. Gente, por que eu quero falar vitamina C? A quantidade de vitamina D é necessária para a pesagem, certo? Então, eu vou precisar de quanto? Se eu preciso de 100 doses, de 400 Ui, muito simples. Basta multiplicar 100 por 400 Ui. Nesse caso, eu vou precisar de 40.000 Ui de vitamina D para preparar essas cápsulas, certo? Entretanto, entretanto, você não vai pesar a vitamina D, certo? Você não vai pesar a vitamina D direto. Você vai pegar o quê? A tua diluição. Você vai partir da vitamina D diluída, correto? Porque, pessoal, é para quem é novo na área. Pessoal, esse processo de diluição é fundamental para a pesagem, tá? Facilita a pesagem, o processo de pesagem. Então, nesse caso, o que é que eu vou precisar agora? Foi a próxima etapa. Eu vou precisar saber quanto de vitamina... Quanto dessa solução eu vou precisar. Pessoal, muito fácil, muito fácil. Sabe por quê? Porque você lembra que a nossa solução tem uma concentração de 40.000 Ui por ml. O que isso significa? Que a cada ml dessa soluçãozinha eu vou ter 40.000 Ui, correto? Então, muito simples. Se eu preciso de 40.000 Ui, eu vou pegar quanto dessa solução? Da diluição? 1 ml. Então, você vai precisar, na realidade... Nesse caso, você não vai pesar, você vai medir, tá? Aí eu vou já entrar na técnica de preparo. Porque eu sei que o cálculo na prática é fácil, mas quando você vai para os utensílios, o negócio pega um pouquinho, mas eu vou te explicar. Fica tranquilo, tá? Pessoal, você tem que sair daqui manipulando vitamina D. Por favor, e façam até que amanhã me avisem, me marquem. Preciso saber, tá? Dos resultados de vocês. Ok? Eita! Estamos... Gente, 5 pessoas. 5 pessoas, pessoal. 5 pessoas para batermos os 50. Vamos lá. Vamos lá que o presente vocês vão gostar. E aí, pessoal, ficou claro que você vai tirar simplesmente 1 ml dessa solução que vocês prepararam, ok? Alana, mas como é que eu vou pegar 1 ml dessa solução e dividir para 100 cápsulas? Pessoal, impossível. Muito inviável, né? Não é isso? Então, o que é que você vai fazer? Você vai preparar, tá? Uma outra solução. Você vai pegar 1 ml dessa solução aqui, que contém a quantidade de vitamina D que eu quero, que eu preciso, certo? E vai fazer um outro processo de diluição. Por que eu pegar 1 ml da vitamina D e dividir em 100, né? Em número 100. Por que ela não dividir em 100? Porque vocês lembram que para eu ter 100 cápsulas de 400I, eu preciso de 40.000I, certo? Então, por isso que eu vou ter que dividir essa quantidade em 100 unidades. Partir em 100 vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar uma solução, tá? Onde eu vou pegar 1 ml dessa solução que eu preparei diluída de vitamina D. 1 ml da diluição de 1 para 1.000. 1 ml da solução de 1 para 1.000. 1 ml da solução de 1 para 1.000, mas, preste atenção, e vou adicionar mais 29 ml de óleo de amendoim, porque nesse caso é o que eu estou utilizando, de óleo de amendoim. Vai ficar um total de 30 ml. Certo? Que dividido. Agora sim, como eu estou imporçando, mas, por que 30 ml? Porque foi a quantidade que eu escolhi e a quantidade que eu testei que comporta na minha cápsula. Nesse caso, eu testei em uma cápsula número 1, certo? Mas você pode diluir para 500? Para 50? Pode. Pode diluir para 20? Pode. Então, eu vou ter um total aqui nessa solução de 30 ml, certo? E aí, agora sim, se você dividir em 100 porções, você vai ter 0,03, certo? 0,3 ml, desculpa, 0,3, ou 300 ml ou 300 microlitros, certo? E aí, pessoal, qual é o instrumento que você vai medir com precisão esses 300 microlitros? A micropipeta. Eu vou colocar umas referências de micropipeta lá no nosso canal do Telegram. Pessoal, é um processo simples? É um processo simples? É um processo fácil? Não é um processo fácil? E se fosse fácil, todo mundo faria. Concordam? Se fosse fácil, todo mundo faria. Vocês precisam compreender que vocês que atuam no mercado, você que vai atuar, você que é gestor de farmácia, farmacêutico, técnico, estagiário, seja lá quem você for e tem interesse em se desenvolver nessa área, você tem que entender que o simples todo mundo faz. Agora, o simples, que não é fácil, não é todo mundo que faz. E o detalhe está aí, tá? Como se diferenciar no mercado? Como é trabalhar, como trabalhar soluções, né? Das mais diversas formas possíveis, tá? Então, porque é difícil você manipular a cápsula da forma correta? Da melhor forma, né? É uma forma que traz resultado, você vai trabalhar com qualquer excipiente, com qualquer diluente, tá? Vai manipular de qualquer jeito, tá? Então, assim, lá no final a conta chega, certo? E o que é essa conta? Reclamação de não... Que o paciente não está respondendo, não aumentou o nível cérico de vitamina D. A conta chega, tá? Então, assim, pessoal, é fundamental que você trabalhe esse processo, que você calcule, né, de forma correta, que você alimente o seu sistema certinho, certo? Lembrando que, para quem entrou posteriormente, a gente vai disponibilizar novamente duas lives essa semana, tá? Durante a próxima semana, certo? Então, na sexta-feira, eu vou fazer uma enquete, certo? Novamente, para a gente disponibilizar as duas lives que vocês escolherem, tá certo? Ok? Então, pessoal, eu tenho um detalhe para te falar. Você vai pegar a micropipeta, certo? Você vai fazer a calibração de 300 microlitros. No tabuleiro, você vai adicionando 300 microlitros, né, em cada cavidade, ou seja, em cada cápsula. Tenho dois pontos para te falar, né? Uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que você vai saber todo esse processo de adicionar, adicionar a adição do líquido na cápsula. Você vai ver todo esse processo do líquido na cápsula. Você vai... Eu vou te dar uma dica de fechamento adequado da cápsula quando o conteúdo é líquido, tá? A lana pode? Líquido? Sim. Óleo pode, tranquilo. É... Não... Não... Você não pode adicionar na cápsula. É, por exemplo, água, né? Ela vai... É, por que substâncias microscópicas da água silicoefazem? É, reagem... Silicoefazem? Reagem ou amolecem, né? É, reagem com a gelatina, né, da cápsula. Então, não é interessante. Mas óleo dá super certo. Então, eu vou te explicar, né? Vou te dar algumas dicas sobre... É, processo de fechamento de cápsula quando o conteúdo é líquido. E é como você vai adicionar esse líquido na cápsula na próxima semana, tá? A notícia ruim é que eu não vou dar hoje essa dica, né? Você vai assistir. Por quê, pessoal? Porque eu quero que você veja ao vivo como funciona. E eu vou dar essa dica na nossa aula prática ou demonstrativa de DOACAP. E já te dou uma dica, tá? Para você garantir a vedação da cápsula de vitamina D, é importante que você faça um sistema DOACAP. Eu preciso de um potezinho para mostrar para o pessoal. Pode ser? Um potezinho ali. Parou? Não, aqui no Instagram está ok. Eu vou mostrar para vocês como fica uma boa cápsula de vitamina D. Por quê? Porque não é interessante que você garanta a vedação na primeira cápsula. Não, tá? É aquele potinho lá. Eu acho que eu trouxe. A vitamina D. Só um momentinho, pessoal. Trouxe a vitamina D. Ó, eu não sei se aqui vai ficar visível. Eu vou abrir a cápsula. Vou tentar abrir. Certo? Então, aqui nós temos uma cápsula de vitamina D no sistema DOACAP. A diferença é que entre uma cápsula e outra eu não coloquei nenhum conteúdo, certo? Eu adicionei uma cápsula dentro da cápsula justamente para impedir qualquer vazamento da vitamina D. Ok, certo? Deixa eu tentar abrir aqui. Espero que eu não faça besteira. Opa, abri. Ó, abri uma cápsula transparente, tá? Mas a tua embalagem tem que ser no AMBA. E aí eu posso ter uma cápsula dentro dessa, né? Se eu não me engano, é a 3 dentro da 0. Enfim. É que não estou conseguindo tirar porque desliza. Mas aqui, ó, tem uma cápsula dentro, certo? Sistema cápsula em cápsula. É uma função também do sistema cápsula em cápsula. Vou estar passando maiores detalhes para você, tá? Na nossa semana manipula e na prática. Então, se você não se inscreveu, se inscreve agora. Não perde mais tempo. Não deixa para depois. Ok, pessoal? Cápsula vegetal. Excelente pergunta. Cápsula vegetal. Essa é uma cápsula vegetal em colô, tá? Optem pela cápsula vegetal. Não precisa ser cápsula gastro-resistente. Não precisa ser cápsula gastro-resistente. Certo? Ok? As cápsulas, elas são... A vitamina D, Silvia, é veiculada em óleo, tá? E esse óleo é envasado nas cápsulas, certo? E aí eu vou mostrar para vocês, na prática, como manipular a vitamina... Ah, não a vitamina D. Como manipular um sistema do Acap. E você pode pegar a técnica do sistema do Acap e trabalhar em cima da vitamina D, tá? Silvia, os alunos do... E aí eu queria deixar clara uma questão. Sempre vem, né, pessoas... Ah, eu quero ter acesso a aula X, a aula Y. Pessoal, você manda uma manipula na prática. É realmente um evento gratuito que eu tenho o maior prazer de dar para você. Mas a gente limita o tempo, né? A gente limita o tempo. Não é um evento para a vida toda. Ele vai estar disponível. As aulas ficaram gravadas. Eu ainda dou mais três dias para você assistir tudo, tá? Mas acabou, acabou. Infelizmente, você perdeu só em um próximo evento, se tiver. Porque vez ou outra eu mudo o evento, mudo as práticas. Por exemplo, quem perdeu a aula de como manipular filmes horas específicas, né? Perdeu. Não vai ter na próxima semana manipulo na prática já, certo? Mas todos esses conteúdos, se você é aluno do Manipul 5.0, não se preocupe que estará disponível para você. Inclusive, eu vou subir todas as lives, certo? Pessoal, um outro detalhe, tá? A lana não tem um micrópipeta. Dependendo da dose da vitamina D, se você trabalhar com um sistema de gotas calibrada, dá para você trabalhar com um sistema de gotas, né? Considerando a gota, aí você tem que calibrar, né? Normalmente, a gota oleosa é em torno de 0,04 ml, tá? Então, aí você teria que fazer um cálculozinho de proporção, tá? Se você tem alguma dúvida, tá? Em relação à vitamina D, se você quer algum acompanhamento direcionado, tá? Você pode, inclusive, estar amanhã na live de amanhã, tá? Aplicar, na realidade, para a live de amanhã e a gente pode te dar essa consultoria gratuita, certo? Ok? Pessoal, a nossa live está encerrando, tá? Boa noite. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Infelizmente, não batemos a meta de hoje, mas amanhã é um outro dia. Vamos sentar aí, bater. Temos até sexta-feira para bater. Se inscreve no nosso canal, ativa já as notificações das próximas lives, da live de mentoria, live de consultoria. É sempre muito rica, né? A dúvida do seu colega pode ser a sua dúvida, tá? E não esquece de fazer a inscrição no Semana Manipule na Prática. Os links estão aqui, tá certo? Ativa já a notificação. A Paula colocou aqui, deve diluir um para mil para cápsulas também. Não entendi a tua pergunta, Paula. Mas assim, a priori, você faz essa preparação de um para mil. Não sei se você pegou desde o início da aula, mas um para mil você faz essa diluição e você vai pegar um alíquota, um ml dessa diluição e solubilizar em 29 ml de óleo de amendoim para fracionar nas cápsulas, certo? Para fracionar nas cápsulas. No caso, são 100 unidades de cápsulas, vou dividir por 100. Pessoal, esse é um exemplo. Então, assim, é muito importante que você aprenda, tá? Por quê? Porque senão você vai se enganchar em toda a pressão de vitamina D, certo? Então, vai depender da quantidade da vitamina D, eu vou fazer um cálculo direcionado. Na maior parte das vezes, eu utilizo um para... Parto de uma diluição de um para mil, ok? Tudo bem? Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são fantásticos. Amo a interação de vocês. É... Vou deixar, né, no nosso Telegram, alguns exemplos de micropipeta. Infelizmente, eu vou até falar o que é que eu colocaria. Eu iria colocar um material, né, um PDF só para cálculo de vitamina D. Não atingimos a meta, não ganhamos, tá, gente? Mas teremos aí o resto da semana para ganhar vários bônus aí. Inclusive, na próxima semana, também teremos uma semana cheia, repleta de bônus, tá? Então, fiquem comigo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!